Terço engastado no alto de uma serra Nova resende, meu torrão gentil Qual joia rara brilhando aqui na terra Sobre o estandarte das matas do Brasil Cidade amável, bela e querida Inesquecível terra natal Nós lutaremos por toda a vida Por teu progresso, nosso ideal Nós lutaremos por toda a vida Por teu progresso, nosso ideal De nossos pais herdamos orgulhosos De pioneiros a fibra altaneira Lavrando a terra com braços valorosos Esteios vivos da pátria brasileira Cidade amável, bela e querida Inesquecível terra natal Nós lutaremos por toda a vida Por teu progresso, nosso ideal Nós lutaremos por toda a vida Por teu progresso, nosso ideal Teus filhos hoje, contente, vem saudar A terra amada que nos viu nascer Por teu futuro iremos batalhar Unidos fortes, lutando até morrer Cidade amável, bela e querida Inesquecível terra natal Inesquecível terra natal Nós lutaremos por toda a vida Por teu progresso, nosso ideal Nós lutaremos por toda a vida Por teu progresso, nosso ideal Para o futuro, o jovem e a criança Tendo em Deus, sua luz e seu fanal Cheios de amor, de fé e de esperança Buscam a glória para o torrão natal Cidade amável, bela e querida Inesquecível terra natal Nós lutaremos por toda a vida Por teu progresso, nosso ideal Nós lutaremos por toda a vida Por teu progresso, nosso ideal Vamos lá Obrigado.